Gente, a dinâmica é simples. Vão ser três duplas e a gente vai ganhar, ó. O objetivo é fazer com que a sua dupla adivinhe a palavra que você sorteou, tá? Aí só pode falar uma palavra por vez. Ouviu, Dadá? E não tem mímica. Eu não quero ninguém falando assim com o Dadá, não, hein? Minha dupla aqui, ó. Ela sempre rouba. Enquanto isso, enquanto a Dadá vai roubando, a bexiga vai enchendo, entendeu? Se ela explodir no seu momento, acabou. Acabou. A dupla que tava falando perde tudo, perde casa, perde emprego, perde cupom do japonês. Perde tudo. A dignidade não perde que já veio sempre. Perde até seguidor. Pelo menos a gente. Então vamos começar? Começa nos dois, tá bom? Eu vou pegar a palavra e quando... Bom, eu mesmo que falo já, né? É. Então, já! Ai, meu Deus. Terra. Campo. Lesma. Antes. Vai explodir essa camisinha. Vai! Lesma? Eu tô uma lesma mesmo. Pesca. Peixe? Caraca, eu já sei. Isca. Vara. Animal. Eita, maconhas anamorfadas. Tilápia, não sei. Viaduto. Vai pegar outra. Quer essa coisa? Pega outra. Pega outra. Pega outra. Eu não assisto isso. Ah, não. É... Macaco. Zoológico. Comida. Banana. Caralho. Caralho. Parabéns. Mas qual que era aquela outra lá? Danilo Chantilly. Pode. Olha ali. Programa. Minhoca? A minhoca é verdade. Puta que pariu. Palmito. Vai lá, vai lá, vai lá. Colar. Colar. Ouro, cordão. Uma palavra. Guarda. Guarda? Colar, guarda. Lembrança. Vai, mano. Como é que é, mano? Vai, bexiga aí, mano. Fala aí. Eu vou pegar outra. Vou pegar outra. É... Macaco. Banana. Vai, vai. Fala uma palavra que seja semelhante a essa. Eu tenho que adivinhar. Treta. Porrada. Artista. Pobre. Colorido. Romero Brito. É isso aí. Tá certo. Estado. Ai, meu Deus. Cidade. Pão de queijo. Ai, meu Deus. Minas. Isso, caralho. Vai, Dadá, vai, Dadá, vai, vai, vai. Comida. Feijão. Natal. Peru. É... Chester. É... Uma palavra. Frango. Farofa. Chester. É, não. Para de fazer mímica, Dadá. É... Maionese. É... Salpicão. Uau! Brasil. Chupa minha cunha. Pau, pau. Pau, buceta. Ah, Cris, muda, pelo amor de Deus. Caralho. Ah, Eva. Adão. Comida. Maçã. Yeah! Vamos perder, vamos perder. É... Queijo. Grão. Não. Chargeli. Vai, filha. Uh! Tá tudo. Tá tudo. Caralho. Vai, já. É... Ui, não. Esse aqui já foi. Ixi, já foi. Ixi, Maria. Não. Gente, o que aconteceu? Ah, é... É... Proteção. Luva. Uau! Comida, palhaça. Uau, você viu? Você viu? Proteção. Proteção. Ah, Dadá e roda, eu falei. Não, Dadá e roda. Para essa mexiga aí, pelo menos mesmo. Roubaram. Roubaram. Para isso. Olha, gente, moleque. Roubaram. 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 Estourou. Passou o tempo. Tudo bem. Eu ia até tirar o meu brote. Eu ia até tirar o meu brote. Eu ia até tirar o meu brote. É o campeão. Ele tirou o brote dele. Vai estourar. Supra, você é ótimo, mas você não viu mais. Desculpa, Dadá. Obrigado de você ter participado. Obrigado a você. Se alegre, estou feliz, estou contente. Que convidado, hein, Brasil? Fala para a gente usando a hashtag A Culpa da Carlota. E não esquece de marcar o arroba Comédicentro BR, que a gente vai ler tudinho. Supla também. Eita visualização boa da Féron, essa que você deu para a gente aí. Sabe o que poderia ser melhor ainda? Você seguir o Comédicentro em todas as redes sociais. No Instagram, YouTube, Twitter e Facebook. É arroba Comédicentro BR.